Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que você sabe que tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias aqui no canal, pelo menos uma questão de concurso, comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, mais uma questão da banca ABCP, para a Prefeitura de São Roque, foi o concurso Cargo Agente Fiscal de Rendas, ano 2022. Assinale a alternativa correta sobre a instituição de diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino pelos entes federados. Então nós temos uma questão do tipo positivo, uma questão positiva e clássica, que vocês precisam tentar memorizar esse conceito. Diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino, o que acontece nesse caso? É vedado aos estados, institutos federais e municípios estabelecer esse tipo de diferença tributária. Não dá para fazer isso, né? Esse tipo de coisa seria uma discriminação muito errada, muito forte. Logo, o gabarito é a letra A. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido a questão clássica. Tem que acertar. Se ficou alguma dúvida, não tem problema. Mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!